Já está conosco aqui o deputado federal Bosco Saraiva. Aliás, o deputado Bosco Saraiva, ele assumiu uma importante comissão no Congresso Nacional, no caso na Câmara dos Deputados. É uma comissão que tem tudo a ver com a Zona Franca de Manaus também. Eu me refiro à Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e Serviços também. E foi o deputado que foi aí o eleito para tudo isso. Deputado, primeiro obrigado por atender a equipe do atual. Qual é a importância dessa comissão que o senhor passa a presidir para o nosso Estado? Eu que agradeço a oportunidade, Patrick. E olha cá, essa é uma das comissões mais importantes da Câmara, porque é uma das mais antigas. Você tem ideia, essa comissão foi presidida pelo presidente Tancredo Neves. O ex-deputado amazonense, Paul Dernay Avelino, presidiu esta comissão em 1995. E ela é muito importante para nós, serão a mais importante para o Amazonas dentro da Câmara Federal, porque ela tem tudo a ver com a Zona Franca de Manaus, que é o nosso oxigênio. Todos os projetos que porventura ameacem a Zona Franca ou que beneficiem a Zona Franca passam nesta comissão. E a presidência nos dá a autonomia para trabalharmos e podermos blindar a Zona Franca de Manaus na Câmara, assim como ela está blindada no Senado com o senador Omar Aziz, que preside a CAE, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Portanto, nós estamos muito bem articulados neste ano para proteger a Zona Franca de Manaus, que é o que mais nos interessa. Deputado, aqui e acolá, a Zona Franca sofre aqueles ataques da indústria paulista, da força dos parlamentares paulistas também. E em contrapartida, nós somos limitados. Nós que eu falo, os deputados federais da região são poucos, né, do Estado também. Vocês têm uma ideia de como articular isso para manter, ah, mas já está na Constituição, mas uma força maior, com mais Estados também apoiados? A melhor alternativa é exatamente essa que a gente tomou, de estar bem estrategicamente colocado. Nós estamos muito bem colocados estrategicamente, tanto no Senado quanto na Câmara. No mais, é a articulação do Norte, da bancada do Norte, principalmente no Senado, que tem, merece uma influência muito grande do senador Omar Aziz, que hoje é um dos senadores mais influentes do Brasil. E, portanto, ele nos ajuda muito neste momento no Congresso Nacional, com seu poder de fogo lá no Senado. E antes de liberar do senhor, eu quero perguntar também sobre a sua opinião em relação à decisão do presidente Bolsonaro, que retirou de pauta um projeto que criaria novas universidades no Amazonas, no interior, principalmente. Lamento muito. Lamento demais essa retirada de pauta. Muitos colegas foram até o Alto Solimões e eu mesmo me posicionei extremamente a favor no Baixo Amazonas, da implantação das universidades federais. A educação é o caminho para todos e a salvação para todos. E todos os países que evoluíram no mundo foi a partir exatamente da educação. E o polo federal no Alto Solimões e no Baixo Amazonas, sem dúvida nenhuma, representaria muito para as futuras gerações nas suas formações superiores. Lamento que essa tenha sido uma decisão do presidente da República. muito obrigado por sua participação aqui no Alto. Eu que agradeço a oportunidade. A qualquer momento a gente vai voltar com outras informações, porque a reunião aqui entre a bancada, não toda a bancada, né, mas e também os prefeitos do interior também, nem todos, tem 17 aí presentes, ainda vai continuar. E a gente vai voltar a qualquer momento. Atual, cinco anos, compartilhando a verdade. muito, muito obrigado. Obrigado.